Bom pessoal, eu vou estar fazendo hoje uma receitinha de pão doce pra vocês, pão doce de liquidificador. Aqui dentro eu já tenho a mesma medida do leite condensado de água morna, agora eu vou estar colocando aqui dois ovos. Vou deixar tudo na descrição pra vocês. Dois sachês de fermento, fermento pra pão. E aqui ó, uma pitadinha de sal. Levo tudo isso aqui pra liquidificar. Aqui ó, já tenho a farinha peneirada e vou misturando isso aqui aos poucos, tá? Receitinha fácil de pão doce, não precisa sovar, tá bom pessoal? E aqui ó, é só fazendo isso, eu vou misturar aqui e já volto com vocês. Bom pessoal, o ponto da massa é esse ó. Agora aqui nós vamos esperar ela crescer, mais ou menos uma hora, depende do clima aí onde vocês moram, tá bom? Pode ser mais rápido e pode demorar mais um pouco. Bom pessoal, enquanto a nossa massa cresce, se vocês puderem deixar o joinha aí, o like, né? Os comentários, eu agradeço a todos, tá bom? Pessoal, pessoal ó, já cresceu a nossa massa. Já untei aqui as forminhas, passei farinha de trigo, um pouquinho de óleo e farinha de trigo, tá bom? Untei três, mas vamos ver se vai dar nas três ou se vai ser isso em duas. Aí vocês vão pegando assim ó, a colheradas e vai colocando, tá? Forno é 180 graus, tá? Um pré-aquecido a 180 graus. Você faz assim, tá vendo pessoal? Não precisa sovar. Prontinho, me rendeu três formas, uma grande e duas menores. É, e agora é só pincelar com a gema, tá? Só pincela com a gema e leva pra assar. Aí ó, vou só pincelar aqui e já levar pra assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Se vocês não quiserem passar, pincelar com a gema, não precisa. Pode estar passando a manteiga depois que assar, entendeu? Olha aí pessoal, acabei de tirar do forno. Olha aí como que ficou os nossos pães. Ó pessoal, já tô cortando aqui ó, nosso pão, ó, que delícia. Gente, ó, que fofinho que fica. Nosso pão doce de liquidificador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pessoal! E aí Obrigado.